Ai, 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 ai Chega nem dá pra imaginar, do jeitinho que ela rebola Ela vem de frente, ela vem de costa, ela vem de frente, ela vem de costa Dá uma descidinha, travadinha na cabecinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Arroçadinha, esfregadinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Dá uma descidinha, travadinha na cabecinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha É assim ó, caralho, essa é mais uma do seu mim, porra Tem que respeitar Chega nem dá pra imaginar, do jeitinho que ela rebola Ela vem de frente, ela vem de costa Ela vem de frente, ela vem de costa Dá uma descidinha, travadinha na cabecinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, arroçadinha, esfregadinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Dá uma descidinha, travadinha na cabecinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Pra mim você é o mais pica danado